Fala aí seus verbos, como cês tão? Tô na paz? Trazendo hoje pra vocês mais um jogo de FNAF que eu achei aí pela internet Cês lembram daquele nosso Creepy Nights at Freddy's Que foi um dos melhores jogos de FNAF que eu já achei? Parece que eles lançaram o 2 disso Lançaram ou não, vai? Pelo menos a demo Se você já gostou dessa ideia, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado também pela inscrição no canal Se for novo por aqui E sem muita enrolação, vamos direto porque interessa Vamos logo em New Game, vamos ver qual que vai ser a boa noite 1 Para abrir as câmeras, deixa o like e se inscreve no canal Caralho, que bonito Pera, isso tá me lembrando muito É o Papai Noel? Que diabo é isso, mano? Papai Noel, olha, tem um corpo, mano Papai Noel tava ali, velho, eu posso pegar as coisas? Como é que funciona? Para interagir com o item Ai, eu entrei na câmera Tá, olha que legal, mano Então vai ser o FNAF 2 meio que na base do... Como é que eu saio daqui? Puta que pariu É, alô? Clã? 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 Eu não sei sair daqui É, alô? Ah, é tab, tab Basicamente é o FNAF 2 da UCN, não Do VR Só que não tem nada a ver, mano A gente... Ah, não... Ah, eu não consigo andar Porra, no Creepy Nights não era aquela free room Que a gente saia andando pelo escritório todo, mano Ah, o negócio que era louco antes Posso tacar uma lanterna? Caramba, a lanterna tá... Ah, tá, a lanterna demora um pouco pra aparecer, entendi Meu Deus, mano Mas e aí, velho? Como é que isso aqui vai funcionar, mano? Cadê a essência do Creepy Nights at Freddy's, mano? Cadê a essência? Tinha que a gente sair andando por aí, mano Metendo louco Eu não consigo nem pegar as coisas Ah, velho, eu não sei não, hein Olha, esse jogo vai ter... Ai, que lindo, gostei do jogo Porra, porra, esse jogo aqui vai ter que me agradar muito, velho Pra ele ser melhor que o outro Ou chegar aos pés do outro, sei lá Com o TAB eu abro as câmeras, entendi Ah, mano, não sei não, hein, velho Antigamente tava pica o Creepy Nights at Freddy's Tanto que é um dos meus favoritos, né O jogo em si tá bem bonito A parte gráfica e tudo mais A parte de som eu não sei muito bem Porque, assim, tá faltando meio que animatronics no jogo Parece que não vem ninguém O que é isso ali atrás? Tem ali uma luva, um negócio Tem outro interruptor Não posso clicar Tá, a música parou Eu achei que tinha bicho, mas não tem Quero ver quando aparecer algum bicho aqui Qual que vai ser a boa, mano Qual que vai ser a ideia Cadê a minha câmera? Ah, tá Acho que eu tava sem câmera também Nada aqui, nada ali Ok, nada no meio também Tô feliz Basicamente virou um FNAF O que era legal antes era que não parecia um FNAF, né Que a gente saía correndo por aí E tinha a mecânica toda De todos os animatronics Do Freddy ser o diferencial Eu lembro quando a gente começou a fazer aquele Creepy Knife Deu uma sensação bizarra Quando o Freddy colocou a mão, assim Dentro do escritório E arrebentou a porta, velho Coisa linda E é realmente um dos meus criadores esse jogo aqui Mas, sei lá, velho Parece que... Sei lá, mano Eu tô sem palavras, velho Eu queria mesmo que tivesse Light Flash Por que que tá diminuindo esse daqui, mano? Por quê? Por quê? Eu não sei São uma hora da manhã ainda Além de tudo, o jogo demora cinco anos pra acabar, velho Ah, não Ah, não Aí fiquei chateado Na moral Cadê o meu game, velho? Tá, deixa eu ver se eu acho aqui os bichos, pelo menos Pra dar uma olhada Eles nem saíram ainda, cara Ah, vai ter o senhor Entendi É só deixar o mouse aqui Câmera 13 Câmera 8 Câmera 7 Ah, foi os bad, mano Cadê o Creepy Lites, mano? Isso aqui nem é Creepy, man Eu só tô sentado, cara Coé, velho Vamos levantar Vamos andar Tique-tique Ah, eu não consigo andar Ah, mano Coé Cadê a essência do Creepy Nights, velho? Aquele jogo lindo Que que é isso, velho? Eu nem sei Na moral, na moral Meio desapontado Meio desapontado com L-game Eu esperava mais É, aqui uns negocinhos Tem um gato ali Cinco anos pra acabar a noite Que horas são? São duas horas da manhã ainda Santa madre, madre mia A gente não vai sair daqui nunca, Cle É mais ou menos isso mesmo Nossa, até saí ali um pouco Pra dar uma idinha no banheiro Já é o terceiro vídeo que eu gravo hoje Vamos ver o que que vai ter aqui Duas horas Cara, são duas horas da manhã ainda Eu não creio, velho Eu juro que eu não creio O jogo é isso? Não vai ter mais nada? Demora 18 anos pra acabar uma noite, cara O que eles fizeram com Creepy Nights? Nossa, eu acho que eu nunca fiquei tão desapontado com o game Quanto eu tô agora, de verdade Deve ter alguma pegadinha Sei lá, esse aqui é Primeiro de abril, em janeiro Ah, mano Não creio, velho O que vocês estão achando do jogo até agora? Comenta aí embaixo, por favor Faz eu tentar entender o que tá acontecendo hoje Porque, pelo amor de Deus, mano Era pra ser um jogaço, mano Era pra ser Creepy Nights at Freddy's 2 O game A Tica saiu Às 3 horas da manhã a Tica sai E ela... Onde é que ela tá indo, mano? A Tica, você tá bem, velho? Pra onde ela foi, velho? Por que que ela tá ali no canto? A Tica não tá muito bem, não, mano Tica... O que é isso? Mano, o jogo tá todo bugado Os bichos tão tudo louco Não tem mais a essência do Creepy Nights at Freddy's Por quê? Por quê, cara? Por que que vocês fazem isso? Eu juro pra vocês Eu tô gravando já faz 7 minutos E ainda são 3 horas da manhã, cara 7 minutos? Era pra tá, sei lá 4 horas da manhã, 5 já, mano Ô, já tem acabado, sei lá Tô até fazendo carinho na azeitona De tão... De tão terrorífico que tá esse jogo Olha lá o rabo dele ali, ó Passando Deixa eu fechar a porta O que aconteceu quando eu estive fora? Ah, velho, olha o... Qual que é a boa desse olho, mano? O que que a Tica tá fazendo, mano? Mas, ó, é muito legal saber Que os bichos se mexem na câmera Isso é realmente algo que eu não vejo Nenhum dos FNAFs aí pela vida Normalmente, quando você usa Esse sistema de câmeras, assim Os bichos... Ih, o Bonnie saiu Os bichos meio que fazem a câmera Ficar com uma estática, né, velho? Pra você não ver o que tá acontecendo Eu acho que fica muito mais aterrorizante, assim Você vendo o que tá acontecendo Eu acho bem bacana Cadê, mano? Cadê? Cadê? Pera aí, velho Cadê o Bonnie? Cadê o... Clã morri Bonnie... Bonnie sumiu Alô, Bonnie? Bonnie! Tudo bom, Bonnie? É... Senhor Bonnie? Suave, velho? Tamo aqui, mano Tamo aqui, conversa... Opa, eu vi aqui, hein? Ó, ele tá aqui no cantinho, mano Eu não sei o que ele tá fazendo Mas ele tá aqui ainda Que porra é essa, mano? Eu tô vendo o Bonnie Mas ao mesmo tempo eu não tô vendo o Bonnie Cês conseguem me entender? 4 horas da manhã, clã Melhor jogo de FNAF E aí, que a gente já viu E que vocês tão pedindo muito Pra eu trazer o vídeo Porque o Creep Nights foi bom Realmente esperei que ia ter algo Incrível no game Mas eu não consigo nem me conter Normalmente eu falo assim Ah, dá pra relevar alguma coisa ou outra Mas... Poxa, cara É que eu tenho um carinho tão grande Pelo Creep Nights, Freddy Mas tão grande, tão grande Tão grande, vocês não tem ideia Aí isso me deixa meio chateado mesmo Olha lá, o Bonnie se mexendo Ele mexeu a guitarrinha assim Eu vi, ele tá andando Ele tá indo pra esquerda Manda, manda o flashzão Deixa eu ver o que tá acontecendo Olha, ele tá aqui, ó Bonitão ali E é uma noite que demora horrores Pra acabar Ela não acaba, velho Senhor amado Isso aqui vai ser o terror do game A demora pra noite acabar É o terror do game Aqui ninguém anda Ninguém se mexe 4 horas da manhã ainda Demora pra caralho Pro negócio acabar O Bonnie tá ali ainda Ele só tá andando pra lá e pra cá 2020 Novos jogos de FNAF A coisa tá mudando Tá ficando sempre a mesma coisa Uhul Mano, eu não consigo, cara Eu queria tanto ver o jogo lindo de Creepy Nights, velho Mas aí eles fizeram o genérico Não faz genérico, mano Faz algo diferente, cara Eu vou chorar, mano Ah, mano Coé, mano Coé Isso que dá você criar hype em alguma coisa, né, mano Por isso que eu nunca crio hype em nada, velho 5 horas da manhã Tamo quase acabando Aleluia Eu já tô há 11 minutos gravando 11 minutos dá pra fazer tanta coisa, velho Eu tô há 11 minutos esperando esse negócio acabar E eu acho que eles nem vão aparecer na minha sala Nem vou precisar me defender deles na primeira noite Afinal, é a primeira noite do game Será que eu posto esse vídeo? Galera gosta de FNAF, né Tá bom, tá bom Galera gosta Galera, vocês sabem que vocês gostam Eu vou postar Lógico que eu vou postar, né Se eles estão vendo isso É porque eu já postei Eu acho que é só isso Deixa eu tirar isso daqui Pra ver se tem alguém lá no corredor Nada Ok, a gente volta Meu Deus do céu Olha lá ele se mexendo E a Chica sumiu do mapa, né Chica nunca mais vi também Alô, Chica Tiquita Mando light flash aqui Também nada pra cá Vou mandar aqui mais um Eu tenho? Acabou minha lanterna Eu usei ela 3 vezes e ela acabou Entendi esse jogo, mano Gostei, velho Você não usa nada e você já perde Caralho, agora eu que entendi Porque é o que eu perdi Eu tava usando aqui, né Ela também consome Meu Deus, man Aí não dá, não Cadê o senhor? O senhor Foxy tá ali Morreu ou não vou, mano? Não, pera Isso aqui não é o Foxy Isso aqui era pra ser a Chica, não era? Cadê o Foxy? Foxy nem aparece Não tem o lugar do Foxy pra gente ver Era assim também, não, dois? Ok, aqui nada Aqui nada Ok 6 horas da manhã Passamos a primeira noite Com muito custo Muita dificuldade Vou até tomar uma água, mano Porque, meu Deus Quase que eu morri desidratado Há tanto tempo que eu demorei Noite 2 Uhul Vamos ver pelo menos se o susto salva Pelo amor de Deus Me vê um susto bom aí Desliga isso, velho Ninguém quer saber de ventilador Tá frio, mano Tá friozinho aqui Tá vendo ar-condicionado ali, não? Pois é, eu também não Ok, eu vou ficar aqui olhando eles Pra ver se eles saem Vamos ficar aí observando Porque o jogo tá muito bacana mesmo Eles melhoraram muito A qualidade que era o outro Assiste essa parte aí Pra você ver como que era o primeiro Há Cês viram, né? Mudou muito, não foi? Caraca, velho Tá muito melhor que o 1 Que isso, velho É porque cê não lembra dessa parte do 1 também Assiste Ou dessa Ou quando era sexta-noite E aí tudo ficava Nossa Olha isso Aí agora a gente não pode andar A gente não pode Sei lá, velho Olhar pro lado Direito Tem câmera Pra gente ficar checando Tá bem diferente Eu diria Nada contra Que isso, mano Lógico que não Eu sei que cês gostam Mas né, velho Ih, saiu Eu vi alguém saindo ali Que foi? Foi a Tiquita? Caramba, mano Emoção Vamos, cadê a Tiquita? Uma hora da manhã já, caralho É isso Ih, tinha o Puppet Caramba, velho Vai, usa o Puppet Usa o Puppet Quase que eu morri já Mas cês podem ver que Tá difícil pra caramba o game Cadê a Tiquita? Cadê a Tiquita? Toytica Toytica Oh, Toyboni saiu também Porra, agora sim Emoção, velho Emoção Que que é isso? Que que é isso? Ah, é o Mango Tá, deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhada Ok, nada Volta aqui pra câmera 4 Câmera 3 Não dá pra ver nada O Boni saiu, velho Ele foi pra câmera 7 Aleluia, irmãos Temos um game Oh boy Opa, eu vi alguém saindo ali também Era o Toyfred? Não, não era o Toyfred Era a Toytiquita, provavelmente Nada pra cá ainda Nada pra cá ainda Câmera 7 Olha lá, olha lá Olha como eles vão Olha como eles vão Toytica já entrou ali na escuridão No limbo sombrio Usa esse, usa esse Eu quero ver a Tiquita passando, velho Eu quero ver a Tiquita Indo pro mau caminho ali Cadê, mano? Vamos, manda emoção Manda emoção Nada aqui, nada aqui Nada aqui Mano, eu quero, eu quero Eu quero a Tica passando ali Ou o Boni, tanto faz Emoção, velho Emociona esse Cadê, velho? O Toyfred saiu? Porra, não saiu, cara Qual é? E agora com vocês Boni! Ah, mano Não tem mais ninguém, velho Que eles conseguem entrar pela tubulação Por lá ou não, mano? Acho que não Opa, o Boni saiu O Boni saiu do banheiro Deu aquele cagaço Agora ele tá indo pro corredor Nossa senhora, e agora, clã? Ele apareceu ali mesmo Ai, que lindo Vai, vai, vai Dá corda nessa bagaça E volta pra lá Eu quero ver ele Nossa, que lindo Uma hora da manhã ainda Uma hora da... Cara, tá demorando muito essas horas Pelo amor de Deus Se você aí é o criador do jogo Que tá assistindo Você fala russa E não tá me escutando Então você não vai entender nada Que eu tô falando Tá, ele tá ali na frentinha Não tem muito que a gente possa fazer Na real E eu vou ficar aqui Dando corda no bichão aqui Alô, atenção O Boni tá andando? Não, ele tava quase andando Já vai acabar a minha lanterna, né? Pelo jeito também Olha só, duas horas da manhã Até que enfim, né, cara? Até que enfim, mano 18 minutos de gravação, velho Sabe qual que é o ideal De quantos minutos você precisa Pra fazer um vídeo no YouTube? Assim, sem corte nem nada? 10 minutos, real Porque aí você não vai precisar cortar Faz sentido Eu que corto vídeos, normalmente Eu preciso de uns 18 a 15 minutos Em média Pra fazer um vídeo legal pra vocês Ou seja, os cortes nem são tantos Eu já tô com 18 minutos E, tipo Foi uma noite E não foi nem metade da próxima noite Isso é um absurdo, cara O jogo demora muito, mano Eu não vi um ponto positivo até agora Eu nem vi a Tica passando, cara Qual é, velho? Não, e tem outra coisa também, né? Pelo jeito, o Foxy não existe Opa, 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 opa Tica Ela vai aparecer, ela vai aparecer Não vai, né, mano? Ela não vai aparecer Porque ela não tá aqui Ela tá no outro mundo ali, mano Ela tem tipo um buraco negro Que ela não entra nas câmeras Ela não entra ali no corredor Pra eu vê-la Entendi, mano É o truque dela E eu vou te esperar Opa, eu vi alguém Ah, é a Tica de novo, mano Qual é a Tica? É sim, é sim, é sim, é Ah, você não é man, né? É ser o woman O woman São duas horas ainda, velho Deixa eu ver se eu entendi, então Se eu simplesmente ficar sem lanterna Eu só coloco isso aqui E posso deitar de novo na minha cama? Porque pensando bem Esses dois aí que tem, né? A Tica e o Toy Toy Bonnie Eles é só com... Opa, opa, ele se mexeu Ah, olha, ele coloca a mãozinha assim Quando a gente joga a lanterna na cara dele Vocês viram? Pois é, mano Olha só a tecnologia, cara Oh, Tiquita Você tá meio bugada, né, mano? Fique aí vocês aí Com a cena da Tiquita bugada Nossa, é mesmo Eu tinha o Puppet, cara Meu Deus do céu Pra vocês verem como o Puppet tá grilado Pra gente pegar ele Uau, que difícil Ai, Guinness Joga FNAF, mano Joga FNAF Lançou o Crypto Nights at Freddy's 2 Lança, tá ótimo É um novo jogo É um jogo totalmente diferente Olha esses gráficos Olha essa movimentação Que incrível Clã, eu sei que eu tô metendo a faca Mas eu sei que o jogo tá em beta Demo, sei lá Muita coisa vai mudar ainda no jogo Eu espero que quando mude A gente não fique parado no mesmo centro Que dê pra gente andar por aí Porque senão eu, curiosamente, não irei jogar Eu quero a essência do Creepy Nights Aquela essência que a gente viu Tipo, tipo isso aqui, ó É, clã, não tem muita coisa que eu posso fazer nesse game, mano Eu tava todo hypado pra jogar o negócio Pensei, porra, 2020 vai ser o ano, velho Mas não tem muita coisa que eu possa mostrar pra vocês de diferente Aqui, ó O Toy Fred tá lá, se movendo de um lado pro outro Não tá fazendo nada Basicamente é isso que virou o Creepy Nights Só mais um Five Nights E lá veio o Bonnie Ele chegou, atravessou a Tiquita E tá lá, os dois na mesma sala, mano Eu nem sabia que eles podiam ficar na mesma sala O Toy Fred tá ali, olhando pra câmera Quatro horas da manhã ainda Já tenho 25 minutos de gravação Olha só que incrível que tá isso daqui O Mangle tá se mexendo aqui A Mangle pelo menos é a mais legal, né, de todas Olha como a Mangle tá bonitinha Eu tô gostando da Mangle Agora a Tiquita continua andando, mano Ela tá tipo numa esteira assim, sabe Ela colocou umas rodinhas no pé Aí ela fica rodando assim, ó Reim, reim, reim Graficamente o jogo tá bem bonito Isso eu não posso negar, tá Tá bem bonito mesmo As animações de todos eles e tudo mais Isso realmente chama a atenção Olha lá, já foi até embora ali o Bonão Ele tá indo pra câmera 1, provavelmente Cinco horas da manhã até que enfim Olha só, o Bonão veio pra cá Pra salinha da câmera 2, né, que ele vem Acho que não era câmera 1 É realmente câmera 2, tava errado Eu queria ver o susto do jogo Será que o Toy Bonnie consegue me assustar até acabar a noite ou não? Eu não vou, não vou me defender dele não, na real Eu queria muito ver o susto do game Aquele susto que você olha e fala Caralhos, tomei um susto, mano Olha lá, ele tá entrando na tubulação Vocês viram ele entrando aqui, ó Tá entrando A gente conseguiu escutar ele Aí ele, tipo, o primeiro som dele Ele agacha e faz barulho E foi tom Faz sentido, mano Eu não sabia que tinha esses barulhos também no FNAF 2 Se é que tem Tá quase Ele deu mais um passinho dentro da tubulação É, não vai dar não, mano Eu juro pra vocês Eu tô me sentindo meio estranho Porque eu tô fazendo a gameplay Deu ver na tela, cara Não acontece nada, véi Essa foi a demo A demo não tem nem susto ainda É... Pois é, Claire Eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui Realmente chateado com o que tá se tornando o Creep Nights at Freddy's Eu acho que eu não vou trazer esse jogo Eu só vou postar esse vídeo Porque tem muita gente me pedindo pra fazer algo sobre o Creep Nights at Freddy's 2 e tudo mais Vi que o Cory trouxe também E... sei lá, velho Eu não sei qual que é a reação dele Mas pra quem jogou o Creep Nights at Freddy's 1 e achou tão bom como ele era Tipo, a essência dele Que ele era realmente algo diferente Que você pensava... Caramba, mano Alguém realmente criou algo louco no game E agora ele tá só a mesma coisa genérica de sempre Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo Dado algum tipo de... sei lá É... não sei, mano Muito obrigado mesmo pela sua presença até aqui Nos vemos na próxima Até lá, um abraço do Bamberto E fui Até lá, um abraço do Bamberto